E fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! Ontem não teve fofocas da semana porque estava comemorando o meu aniversário. Então, desde já eu agradeço a todas as mensagens que eu recebi. E, nossa, foram mensagens muito carinhosas e eu fico muito feliz em receber tanto carinho e poder criar esse laço aqui, tanto no YouTube como também lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Insta, fofocas paradisíacas, viu? E se você ainda não deu parabéns e gostaria de dar, fique à vontade. Eu aceito até o dia 17 de fevereiro do ano que vem. Porque aí, dia 18 de fevereiro é outro aniversário, né? E é isso aí. Então, muito obrigada por todo o carinho de vocês. E hoje, então, sabadão, vamos para fofocas da semana, né, Brasil? Porque a fofoca move o mundo, diria, né? Então, vamos começar com esse babado aí. Vocês sabem, né, como eu disse aqui no canal, que o Jeffrey, o cabra do pente da ex lá, foi sentenciado e vai ficar muitos anos no xadrez. 18 anos sem direito à liberdade condicional. Tá sabendo disso, Catarina? Tá sabendo? Cacá? Tá me ignorando. Mas, enfim, então ele vai ficar aí todo esse tempo no xadrez. E o amigo dele, que até então defendia ele com unhas e dentes, o amigo John. Vocês lembram do John também, né? O John é o inglês lá, marido da Rachel, que ainda não conseguiu ir para os Estados Unidos. Ele defendia o Jeffrey com unhas e dentes. Mas, depois, né, da sentença e tudo mais, o negócio ficou... Gente, não tem o que defender, né? Indefensável, eu diria. Então, ele acabou postando essa foto babadeira aí, com a foto do Jeffrey com... Tá tudo bem, Catarina? É, gente. Tá causando aí no fundo, mas não liguem, não. Então, ele postou essa foto babadeira aí, do Jeffrey com o nariz do Pinóquio, né? Alegando, então, que o Jeffrey é o maior mentiroso do rolê, né? Embora ele goste muito da Varia e tudo, e até disse, né, que a Varia é uma ótima pessoa, agora ele já não sente o mesmo pelo Jeffrey, né, gente? Porque não dá para defender ele, né? Simples assim. Peguem essa foto aí, Brasil. Tori e Zeke, né, estão esperando aí o terceiro filho, né? Vamos ver onde vai parar esse negócio aí. Mas, essa foto aí é de amolecer o coração de qualquer um, gente. Eles aproveitaram a barriguinha, que daqui a pouco vai embora, né? E atualizaram aí, né, o book da gravidez, terceira gravidez da Tori. Aparentemente, eles estão muito felizes e, aparentemente, a Tori também está melhor, porque ela tinha muito medo de perder o bebê, já que antes dessa gravidez ela perdeu, né, o bebê. Então, ela não estava curtindo muito a gravidez, ela estava com muito medo, mas isso já passou, como a gente pode perceber, né? Pelo menos, eu acho que passou. Então, é muito bem, muito bom ver ela curtindo, finalmente, a gravidez, que daqui a pouco vai acabar, né, Brasil? Mas, essa foto aí... Ai, está uma fofura. É de aquecer os corações, não é? Quem segura essa duplinha aí, os irmãos Everett, né, a sensata da Winter, né, e o babadeiro do River. Gente, eles são incríveis. Eu aprendi a gostar do River depois e tudo no começo, eu confesso que foi bem difícil gostar dele, porque, gente do céu, o povo que gosta de meter o bebê dele onde não é chamado, né, Brasil? Como pode uma família ser tão intrometida desse jeito? Não dá, né? Mas, depois, ele acabou ganhando o meu coração. O meu coração a Winter já tinha, gente, porque eu acho ela uma fofa, ela é muito sensata nas coisas que ela diz. Comente aqui depois a opinião de vocês, que eu vou adorar saber. Mas, gente... Ai, eles são uma gracinha, né? Vamos falar a real. E a fofura nível máximo, aí vai explodir aí, né, o feed. Explodiu o nosso feed lá no Insta e aqui no canal também, né? Quem segura essa turminha aí? Essas jogadoras de futebol, Brasil? Eu acho muito legal a maneira, né, que os Busby criam as meninas e é muito legal porque elas topam qualquer esporte. E a gente sabe que praticar esporte é muito importante, né? Pra socialização, também pra saúde. E, gente, é de derreter o coração, não é, Brasil? Elas estão crescendo muito rápido, embora a gente veja lá no Discovery Home and Health vários episódios ainda que elas eram bem pequenininhas, né? Daqui a pouco elas completam 18 anos de idade e ainda tá passando o episódio de quando elas eram crianças. Alguém duvida disso? Não dá pra duvidar, né? Porque é a pura verdade. Mas a verdade é que elas são muito fofas também, né? Ai, eu fico babando nessas fotos delas, viu? E o Eric, o ex da Larissa Lima, Brasil, que resolveu cortar aquela cabeleira que ficava um pouco pra cá, um pouco pra lá e fez esse antes e depois aí. E ainda perguntou a opinião do público, dos fãs, o que vocês acharam? E eu, particularmente, eu gostei muito do novo corte. Eu achei que ele rejuvenesceu um pouco, embora ele ainda tenha aí uma carinha de bebê, um dentinho de bebê. Mas ele ficou bem melhor, né, Brasil, com esse cabelo cortado. O que vocês acham? Eu achei que ficou muito bonito e rejuvenesceu aí alguns anos. Não muitos, mas rejuvenesceu. O que importa é rejuvenescer, né? Não, Brasil, eu não sei nem como a gente vai ter esse papo aqui. Vocês lembram do Garrett? De amor fora das grades, ele participou da primeira temporada. Ele estava no xadrez. E a Jona, noiva dele, estava esperando aí ele sair do xadrez, né? E aí, quiseram casar, aí ela acabou abandonando o casamento, porque não era algo que ela queria e tudo mais, né? Casamento mequetrefe e tudo, né? E aí, minha gente, que ele está, né, solto, né? Ele está trabalhando, vivendo a vida, né? Com a sociedade ali. Ei, sociedade. E eis que ele posta essa foto aí, gente. Mas na hora, eu olhei e falei, ué, mas o que é isso aí atrás, gente? O que é isso atrás? Close aí, produção. Close, por gentileza. Ele tirou foto no mictório, gente. Será que ele não percebeu que tinha um cabra atrás fazendo um xixizinho básico? Ou foi proposital para chamar a atenção? E aí, eu ainda escrevi lá, né, no post. Ah, a legenda fica por conta de vocês aí, fofoqueirem ou se virem. Ih, gente, que legenda. Ai, Márcia, olha, uma palma para você, porque essa legenda aí foi demais. Eu, ele e o xixi. Essa foi a legenda que a Márcia deu aí para essa nossa foto belíssima, né, gente? De privacidade zero, né? Nem na hora do xixi a gente pode ter privacidade pelo jeito, né? Esse cara, gente, do céu, é muito sem noção. Eu não sei o que ele está pensando na vida, né? Mas, enfim, se ele quis chamar a atenção, ele conseguiu, né, Brasil? A gente não pode negar. Gente, e a Lauren, como vocês podem ver aí, ela ganhou um Vale Night e se produziu toda. Tirou aquela roupa de mãe, arrumou os cabelinhos e ficou maravilhosa. Gente do céu, ela está muito linda. E para quem não sabe, ela tem dois bebezinhos atualmente, viu? Então, será que vai vir um terceiro? Porque não sei se vocês lembram, mas eu já comentei aqui no canal que o Alex, ele quer três filhos com menos de três anos de idade. Então, imagina só o babado, né? Só não sei se a Lauren vai aceitar, já que ela sentiu muito a síndrome de Tourette, né? Nessa última gravidez, porque mexe muito com os hormônios e tal. Gravidez não é um negócio fácil, não, né? E é aí que ela ainda tem dúvida se realmente vai ter esse terceiro filho aí enquanto o primogênito estiver com menos de três anos de idade. É um desafio bem grande, né, Brasil? Mas que ela está divina nessa foto, ela está incrível. E como vocês sabem, Juliana Custódio, a nossa brasileira de 90 dias para casar, está grávida. E, né, está toda feliz aí porque vai rolar o Chá Revelação. Eu vou, enfim, gente, vou dar o spoiler já. É menino e eu vou deixar rolando aí o vídeo da revelação que foi incrível. Vamos ver aí. Então, como vocês viram, né, é menino o BBB da Juliana e, aparentemente, será Benjamin o nome dele. Vai adotar, então, o nome do papai. Muito fofo, né, gente? Ah, e que ela seja muito feliz nessa nova jornada aí. E ser mãe de menino eu sou suspeita, gente. Eu acho incrível ser mãe de menino. Eu não tenho filha, né, menina, só a Catarina, né, Cacá? Cacá. Cadê o nenê da mamãe? Cadê o nenê da mamãe? Está me ignorando hoje, mas, enfim, não sei o que aconteceu. Vai ver que é porque ela não foi no restaurante onde comemorar o aniversário da mamãe, né? Pode ser. Então, eu adoro ser mãe de menino, gente. É muito bom. Então, mais uma mãe de menino aí para a turma, né? E aí, você também, que é mãe de menino, curte ser mãe de menino? Eu acho incrível. Já aprendi a jogar bola, já aprendi a brincar de carrinho, coisa que eu nem sabia, gente. Mas eu também ensinei ele a brincar de comidinha, que é o que eu sei fazer, né? Enfim. E vamos voltar a falar da Lauren. Gente, ela aproveitou um tempinho de sol lá na Flórida e botou o biquíni para jogo, Brasil. Resolveu colocar um biquíni e curtir lá uma piscininha com a família, né? E ela está muito feliz com o corpo dela. Ela voltou a fazer atividades físicas, né? Já que o bebezinho já está um pouquinho mais velho, segundo o filho dela. E ela está muito feliz com o resultado, né? E ela achou muito importante mostrar a realidade, né? Não é todo mundo que acaba de parir e tem aquele corpo daquela menina lá do Insta, da Virgínia, gente. Aquela barriga ali é surreal, né? Qual que é o percentual, gente, de uma mãe que acaba de parir e já sai com a barriga trincada, gente? É mínimo, né? É mínimo. Então, vamos trabalhar com realidade aqui, né? Porque a minha realidade também não foi essa, não. Foi bem o contrário. Mas eu achei muito bom a Lauren postar isso para incentivar realmente as mães, né? A se cuidarem na medida do possível, né? De acordo com o tempo que tem e não desistirem porque ela está alcançando os seus objetivos. E isso, gente, deixa a gente muito feliz, né? Fala sério. Isso é incrível. E como vocês sabem, Chantel também é aquariana, fez aniversário recentemente, postou foto e todo mundo ficou Nossa, mas cadê o Pedro, né? Será que eles não estão juntos? Onde que está o cabra dominicano Pedro? Pois é, gente, eu não sei se ele estava trabalhando no dia, mas rolou o maior festão da Chantel E, obviamente, que Pedro estava lá para prestigiar a esposa, né? E aí que eles postaram essa foto babadeira aí, gente. Incrível. Que casalzão, hein? Pena que as famílias são difíceis. Porque eles têm tudo para ser uma família feliz, mas deixam lá todo mundo se intrometer, né? E a Chantel também adora se intrometer na família, né? Nas tretas da família. Seja com a irmã, seja com o irmão. Ela sempre dá um jeito de se intrometer, então aí não dá para reclamar, né? Se as pessoas se metem na vida dela também, né? Fazer o quê? Mas essa foto aí, ó, merece uma palma também, viu? Tá de parabéns. E, como eu disse, né? Hoje é sábado, esse vídeo... Catarina, pode ficar aí. Agora vai ter que ficar até acabar o vídeo. Catarina, você quer? Toca aqui, então. Ah. Sábado e... Uma fotinho aí para atualizar o feed. Uma fotinho de biquinho não faz mal a ninguém, né, Brasil? Biquinho eu fui um pouco exagerada, né? Porque ela tem um bicão, né? Essas meninas aí. As irmãs Silva. Pois é. Então, sábado, bora atualizar o feed. Postar uma foto belíssima, produzida e de biquinho. Né, Catarina? Biquinho para o vizinho. E papo sério aí, gente? Faz tempo que eu tô, né, fazendo essa reflexão aí. Eu gostaria de dividir com vocês. Vamos falar de poliorror. Não. Poliamor, vai. Vamos romantizar o negócio. Enfim, a gente já viu várias famílias se desfazendo, né? Que esse negócio de poli não dá muito certo. Também não dá mais... Não dá certo aquela questão lá do... Quatro em quatro mulheres e um encosto. Que agora já são três, né? Aquela coisa. E aí eu fico pensando na família dos Winders, gente. Parece que eles se dão tão bem. Não é? O jovem velho, porque o menino é super jovem, mas tem uma... Gente do céu, como ele é ranzinhos, hein? Aquele menino é muito, 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 muito estranho, eu diria, né? Enfim, o Coulton. E aí, né? Poxa, parece que elas administram super bem a família. Sabe? Se dão super bem entre elas. Elas administram muito bem, ó, a divisão ali, quem fica com o marido hoje, quem vai fazer a janta hoje, aquela coisa toda. Mas eu fico pensando, será que é assim mesmo, gente? Mas não rola nenhuma treta aí nessa família, gente. Olha, eu vou te falar, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque eu não sei se esse comercial de margarina existe. Né? Mas é a única família que eu vejo que não tem treta, que todo mundo se dá bem. As meninas são mães dos filhos, né? As duas são mães dos filhos da outra e tudo, é aquela coisa. Mas eu confesso que eu fico bem curiosa em saber se realmente a vida é daquele jeito, né? O que vocês acham? Inclusive, vários comentários já rolaram na foto e... Muita gente não acredita que elas se dão bem o tempo todo, não, viu? E até disseram que a esposa mais velha, a primeira esposa, tem um certo ciuminho aí da segunda. Pode ser, pode ser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite, porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta, às 8h15 da noite. Então, né, é só chegar, assistir e ficar atualizado dos babados, do rolê, né? E é isso. Eu gostaria muito de agradecer de novo por todo o carinho. É uma satisfação imensa poder compartilhar tudo com vocês. Em breve teremos mais novidades. Fica de olho. E é isso. Então, quem fez aniversário ontem também, eu gostaria de parabenizar, desejar parabéns. E é isso, Brasil. Gostaria só de agradecer. Só de agradecer. Vocês me fazem muito feliz e eu fico muito feliz, sabe, com essa troca aí que a gente tem. Essa troca diária, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado então do vídeo. E a gente se vê quando, Brasil? Na próxima fofoca e tenha um ótimo final de semana. Né, Catarina? Catarina hoje tá... Sei lá. Nunca é muito papo, mas enfim, né? E a gente se vê na próxima fofoca então, fofoqueirinhos. Tchau! Tchau! Tchau!